Bom dia a todas, a todos. É um prazer estar aqui em mais uma palestra do 19º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Nós recebemos uma alumni, a doutora Maria Cândida Carvalho Monteiro de Almeida. Ela falará sobre regulação da inteligência artificial entre risco e responsividade. Ela é doutoranda e graduada em direito pela Universidade de Brasília, tem um mestrado LLM pela Universidade de Cambridge e um Master of Science of Law pela Universidade de Stanford. É juíza federal e tem um estudo interessantíssimo sobre a temática da regulação artificial entre risco e responsividade e que eu agradeço muito a presença dela nesse tradicional evento já do ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório. Então, agradecendo a presença dela, sem mais delongas, passo a palavra para que possa expor a sua temática. Muito obrigado. Eu que agradeço, primeiramente, professor Márcio, por essa oportunidade de estar aqui presente, a Universidade de Brasília é minha alma mater, então para mim é um amor muito grande retornar nesta data para poder ter essa conversa com os senhores e especialmente sobre um assunto tão instigante quanto a regulação da inteligência artificial. É o tema do meu doutorado, eu sou orientada pelo professor Fabiano Hartmann e sempre que eu falo para as pessoas, né, quando me perguntar qual o tema do seu doutorado fala, olha, é sobre inteligência artificial e o seu uso no poder judiciário e eu comecei o doutorado antes do chat GPT. Eu sempre faço essa piada porque realmente nós, desde novembro do ano passado, né, quando se popularizou o uso do chat GPT, nós vemos que realmente é um tema, assim, quase inevitável, realmente um assunto que está assim na ordem do dia, todos conversam, todos falam muito sobre ele. E essa escolha de tratar da regulação da inteligência artificial entre risco e responsabilidade é um tema que traz muito também o que nós temos no nosso imaginário quando a gente pensa em inteligência artificial. Eu vou pedir licença para compartilhar a tela, só para trouxer aqui algumas ideias, algumas questões, e aí também o senhor fique à vontade, tá, quando achar que é caso de fazer qualquer tipo de colocação, e por favor fique à vontade para inclusive falar, porque às vezes faz algum sinal alguma coisa, como aqui no vídeo, às vezes assim, essa interação entre a apresentação, enfim, a gente falando, talvez eu possa não ver, então por favor fique, fique bastante à vontade, mas eu peço licença só para realmente trazer, trazer a apresentação. Nós estamos vendo a apresentação. Ótimo, perfeito. Bom, essa ideia do risco, né, é uma ideia que ela sempre anda muito junto do tema da inteligência artificial. Inclusive, hoje em dia, alguns adeptos, alguns teóricos da área, eles têm evitado o termo de uso de inteligência artificial, porque nos remonta todo aquele nosso imaginário coletivo, certo? Esse primeiro livro, I, Robot, tem até um filme sobre ele, que eu acho que popularizou um pouco o Mott, mas o livro é de 1950. Então, quer dizer, há mais de 70 anos já se pensava nessa possibilidade dessa máquina, que ela supera o ser humano e ela não se atém aos próprios princípios, né? Essa obra, ela é muito famosa nesse meio da inteligência artificial, além de ser um livro muito bom, que eu recomendo a leitura, mas ele traz as três leis da robótica. E a primeira lei da robótica, é uma lei consagrada, na verdade muito conhecida, e ela fala que nenhum robô poderá ferir, né? Machucar o ser humano e nem por ação, nem por omissão, também permitir que o ser humano seja machucado. Aí a segunda lei seria que ele tem que obedecer as ordens de um ser humano, exceto quando essa lei entrar em conflito com a primeira lei, ou seja, um ser humano, né? Mandar o robô machucar um outro, aí ele não aceitaria, valeria a primeira lei. E a terceira lei é que o robô, ele deve se proteger, né? Protege a sua própria existência, desde que isso não entre em conflito nem com a primeira, nem com a segunda lei. E, no entanto, a forma como a história se desenrola é muito interessante e a gente vê justamente a superação dessas leis. Também tem o livro do Clark, que é um odisséu no espaço, um livro de 1968, e esse livro depois veio, ele escreveu juntamente com Stanley Kubrick o filme, né? Também chamou 2001 Odisséu no Espaço e também uma história, assim, justamente também da superação, né? De como a máquina também supera o ser humano, aquela máquina de confiança que tinha aquele vínculo. E aí na ficção científica são muitos livros, muitos filmes, eu trouxe alguns, né? Só para, de certa forma, ilustrar. E sempre essa ideia muito do medo, essa ideia, assim, do risco, né? Da superação. Até mais recentemente o Ultron também, que ele também tem uma independência. E no âmbito acadêmico também nós temos muitas obras, né? Nós temos muitos dos, muitas pessoas mais populares, né? O Elon Musk também advertindo sobre os perigos, o Stephen Hawking já tinha advertido. Há um livro também muito conhecido do professor Bostrom, ele é um filósofo de, que ele é da Universidade de Oxford e ele tem esse livro. Isso também é muito interessante, que esse livro Super Intelligence, ele é um livro de um acadêmico, né? De Oxford, a editora é Oxford University Express e ao mesmo tempo ele é, ele é um dos best-sellers do New York Times. Então, quer dizer, ele consegue transitar entre os dois mundos, consegue falar com um grande público e também consegue falar com o ambiente acadêmico e em uma das frases que ele fala, que é muito interessante, ele fala, nós parecemos crianças brincando com bombas, né? Com uma bomba, quando a gente tá brincando com a inteligência artificial. O grande medo hoje é o que a gente chama de IA geral, IA forte, né? Que seria essa IA que ela não, ela não tem mais uma funcionalidade específica, que nem hoje muitos sistemas têm. E essa IA geral, ela seria capaz de trazer riscos existenciais, ou seja, de acabar com a humanidade, ou a exterminação dos seres humanos, ou as máquinas nos submeterem, e quer dizer, teria essa preocupação muito grande que a inteligência artificial seria capaz. E esse termo que ele usou, nós parecemos crianças brincando com uma bomba, eu me lembrei muito disso quando eu tava assistindo o filme Oppenheimer, obviamente não é spoiler do filme, porque a história tem a história conhecida por trás, mas a toda a nossa, o nosso processo também, né? De invenção da bomba atômica, de também dessa regulação, obviamente um problema de segurança muito grande, né? Sempre foi muito firme, e no entanto isso nos mostra todas as dificuldades da gente realmente ter um controle efetivo, porque a bomba atômica ela foi criada, ela, isso, o filme ele mostra muito, né? Esses conflitos éticos envolvendo a criação, e o uso também, eles também trabalham um pouco essa questão também política, né? Do uso, e essa questão do controle que se buscou, nós vemos as dificuldades disso, de fato, existir, né? Claro que obviamente são poucos estados que têm acesso, estão a dificuldade, mas entre eles a Coreia do Norte, então que não se consegue mais fazer supervisões, então a gente vê, assim, as dificuldades, tá? Essa comparação dele entre inteligência artificial e bomba, eu acho que de fato é muito presente, então é um tema muito sensível para regulação, porque é um tema que nós estamos falando de riscos muito grandes. Por exemplo, a internet, no início da regulação dela, não te sentia tanto, não se entendia bem esses riscos possíveis, e hoje em dia a gente sabe que a internet, por exemplo, é um meio de crimes muito graves serem cometidos, de caráter transnacional, mas no começo tinha muito essa ilusão do caráter libertário, então de não se ter uma intervenção estatal, coisa que na inteligência artificial, desde esse período mais recente, em que a tecnologia começa a estar mais disponível, já se tem um receio muito grande. Então, isso é um dos motivos que a gente vai ver, inclusive, quando, depois a gente vai tratar um pouco mais adiante da regulação proposta, né, em discussão pela União Europeia, desde a exposição de motivos, de todos os relatórios feitos, o risco é um fator muito preponderante. E esse risco, né, não bastasse todos esses receios que temos, ele ainda está no momento em que, em tese, ele pode aumentar exponencialmente, né, já está em desenvolvimento a um projeto da Google com a NASA, da criação de um computador quântico, e para um computador quântico, o que nós temos hoje de, por exemplo, criptografia, não valerá, vai ser, é facilmente quebrável, né, então a gente imagina o risco, né, desse tipo de tecnologia em mãos erradas. E essa reportagem da BBC, ela já tem mais de um ano e tudo, mas eu achei ótimo, né, é, o que é um apocalipse quântico? É, deveríamos ter medo? Então, quer dizer, a palavra apocalipse e medo andam muito juntas, né, e ao mesmo tempo, nessas, todas essas questões de regulamentação, se pergunta, será que a regulação, então, seria proibitiva, né, e eu li que o Alibaba tinha um projeto de computador quântico, que eles abandonaram, e parece também que esse projeto da NASA com a Google também estaria sendo abandonado, mas, e isso também é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais adiante sobre regulação, há também muitos fatores políticos, e um desses fatores também é essa busca por liderança, então, muitos desses projetos persistem, também a própria inteligência artificial, por essa busca por liderança, e todas essas iniciativas, ah, então vamos declarar uma moratória, nenhuma delas teve adesão, na verdade, é o contrário, a busca está se tornando uma corrida cada vez maior para poder se desenvolver essa tecnologia, e de algumas formas a gente sabe, sem entender muito bem as consequências que podem decorrer desse tipo de tecnologia. E, assim, além desses riscos, né, de extinção da humanidade, que são riscos muito, muito drásticos, nós temos riscos, assim, mais palpáveis, mais cotidianos, né, o... aqui eu trouxe a imagem da justiça, mas o TRF da primeira região teve recentemente um caso de um juiz, isso, assim, já faz alguns meses, então, realmente, ao que tudo indica, não se sabia naquele momento, não se entendia muito bem como funcionava o chat CPT, e também, assim, pelo que restou caracterizado, enfim, havia uma minuta preparado, o juiz, ele inicialmente teria revisado, mas não teria conferido aquela jurisprudência, né, teria se fiado, que isso é uma jurisprudência real, mas a pessoa que elaborou a minuta, ela teria feito uma pesquisa, né, do chat CPT, o chat CPT respondeu e trouxe ali alguns precedentes jurisprudenciais, alguns verdadeiros, a maioria inventados, mas, assim, naquele formato realmente típico de um precedente jurisprudencial, então, quer dizer, o chat CPT criou todo o contexto, mas inventou a jurisprudência, e isso é um risco muito grande, e será que hoje a nossa regulamentação, e hoje a gente tem alguma regulação pelo CNJ, está preparada para abarcar esse tipo de risco? Isso também é uma característica muito interessante para essa regulação de tecnologia, porque ela é desconhecida, o que vai acontecer com essa tecnologia? Os teóricos explicam, né, que a inteligência artificial, ela própria, cada vez mais funciona como um fator de desenvolvimento tecnológico, então, tende a ser exponencial, né, hoje em dia, está cada vez, a própria IA, ela é cada vez melhor na matemática, que seriam dos fatores limitantes, então, na verdade, agregando a inteligência artificial, a própria inteligência artificial, os nossos desenvolvimentos vão ser, assim, desconhecidos, então, será que a gente tem uma legislação apta, preparada para poder abordar essas questões? Um risco também é menor, mais simples, é, por exemplo, na concessão de um empréstimo, que a análise desses requisitos passa a ser feita por inteligência artificial, e isso nós temos várias questões, né, por exemplo, nossa jurisprudência entende que o direito do consumidor se aplica ao sistema bancário, mas como é que eu vou explicar para esse consumidor que foi a máquina que chegou a essa decisão? Então, quais foram os fatores utilizados? Foi justo, não foi justo? Pode ser revisado ou não? Então, quer dizer, isso tem uma série de dificuldades, de riscos também, claro que de menor monto do que aqueles que a gente já, já, que a gente teme, assim, no nosso inconsciente coletivo. Esse simpático leãozinho é o leão da Receita Federal, né, o Stanford, ele tem um centro de estudos, né, para inteligência artificial baseada, né, no homem human-centered, inteligência artificial human-centered, e eles fizeram um estudo que eles descobriram que um contribuinte negro tem uma probabilidade muito maior de ser auditado do que um contribuinte branco. Então, quer dizer, os requisitos para poder ser auditado pela Receita Federal, em tese, são neutros, né, requisitos, tipo de atividade econômica, algumas atividades, e tudo. No entanto, a Receita Federal americana, né, a IRS, ela está auditando de forma desproporcional esses contribuintes negros. Isso é um risco também que o uso de inteligência artificial, por exemplo, pelo governo, pela Receita Federal, também pode comportar. O meu INSS, aqui no Brasil, eles têm se utilizado também de uma análise automatizada dos requisitos da Previdência Social, e há uma preocupação muito grande também pela falta de argumentação, de explicação, de fundamentação dessas decisões, dessas negativas. Isso também coloca o segurado do INSS numa situação também de grande fragilidade perante um sistema. E, claro, que, né, se fosse só risco, talvez a tendência fosse realmente simplesmente se tentar substar o máximo essa criação. Mas, na verdade, a inteligência artificial, ela pode também ter impactos muito positivos, né? Por exemplo, na medicina. Aqui é um exemplo de um robô que atua para poder fazer cirurgias. Hoje em dia, ele ainda não atua sozinho, né? O homem por trás, mas tem várias funcionalidades que ele já consegue, a máquina já consegue interpretar. Então, por exemplo, um tremor de mão de um médico já não é reproduzido na mata. Então, seriam esses erros mais típicos. Nós já temos aplicativos que fazem análise de manchas de pele para poder identificar risco de câncer, que hoje em dia já tem uma curácia, ou seja, um índice de acerto maior do que essa análise a olho humano. Então, quer dizer, de fato, isso, por exemplo, permite que uma pessoa, às vezes, no interior, numa região que não tenha um atendimento médico adequado, especialista médico daquela área, mas que o próprio aplicativo possa fazer essa análise para verificar a possibilidade e a necessidade daquela pessoa realmente ter que fazer exames mais profundos e também diminuir a necessidade, talvez, de exames invasivos, sendo que eu já teria ali um indício mais perceptível que, hoje em dia, talvez não se tenha tanto conhecimento para poder aproveitar. E a máquina, ela consegue fazer isso melhor. É questão também, por exemplo, de transportes, né? O Carrefour, na França, já tem se utilizado de inteligência artificial para poder organizar os estoques, para poder montar uma roteirização das entregas, tem diminuído os desperdícios. Então, toda essa logística que move a economia mundial, ela pode ser melhor aproveitada pelo uso de inteligência artificial. Também o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, na verdade, tem já buscado, são várias iniciativas com a utilização de inteligência artificial para poder se aperfeiçoar a prestação jurisdicional. O TJDFT tem um sisteminha que usa reconhecimento artificial, é um aplicativo, que aí, por exemplo, uma pessoa que teria que se apresentar, né? Que está no regime aberto, ela pode mostrar, né? Ela ativa a localização, tem todos ali os procedimentos, reconhecimento facial para poder mostrar ali que ela está à disposição da justiça, cumprindo os requisitos da liberdade. A própria função também de automação também desses processos, né? Esses andamentos processuais, eles, por natureza, são repetitivos, são procedimentos repetitivos, e a máquina também, ela é capaz de tornar isso muito mais célebre. O TJ do Paraná lançou recentemente também uma plataforma de inteligência artificial que ajuda na pesquisa dos pareceres técnicos da área de saúde, né? Judicialização da saúde a gente sabe que é uma realidade, e ele aumenta essa interface do poder judiciário com os profissionais de saúde. Isso também é algo muito positivo. E além dessas interações, né? Que a gente tem com questão de saúde, com os governos, também, por exemplo, no uso da educação, nós também temos, por nosso entretenimento, né? O Netflix já é há muito tempo utilizado, utiliza os algoritmos de inteligência artificial para poder fazer sugestões aos usuários. Isso também já faz parte aí do dia a dia de muitas pessoas. A própria Google também, na forma que faz suas propagandas, tudo isso também é inteligência artificial que utiliza. Facebook também tem um projeto de inteligência artificial para poder melhorar o acesso de pessoas com problema de acuidade visual ao aplicativo. Então, descreve fotos. Isso também por inteligência artificial. Enfim, são muitos usos cotidianos, né? A própria Uber também, que é um aplicativo aí de uso geral, são positivos, né? Com relação a essa inteligência artificial. E como é que a gente faz para poder, justamente, ter esse equilíbrio entre o que é risco, o que é positivo. E, enfim, e só também com relação ainda a esse positivo, né? Esse número de projetos aí tratando na justiça, isso eu já adiantei, é sobre inteligência artificial. A questão também do Banco Central, né? Nós passamos por uma bancarização muito grande nos últimos dias. A inteligência artificial, ela também pode ser um instrumento para poder facilitar, por exemplo, análise de riscos e, na verdade, diminuir juros. Isso também pode ser positivo para a economia como um todo. E o INSS também, em tese, poderia se utilizar da inteligência artificial para fazer uma análise com mais cuidado de quem satisfaz esse benefício, tornar o serviço público mais celere, mais eficiente. Enfim, nós estamos, hoje em dia, numa linha muito tênue, né? Entre o que é risco e entre o que pode ser positivamente aplicado. Mas a gente não pode perder de risco que os aspectos positivos são aspectos que podem ser realmente muito importantes para o desenvolvimento social e muitos valores importantes. E o que realmente tem um papel muito grande para dizer em que lado da balança a gente está? Está para o lado do risco, o lado negativo do prejuízo, ou se já seria um impacto positivo. Quem vai ter um papel muito importante nisso é justamente a regulação. Esse livro é um dos livros que constam da bibliografia, justamente da disciplina do professor Iorio, do professor Otton de Direito Regulatório. E na capa dele traz essa figura, né? Eu trouxe uma foto ao lado para ficar um pouco mais claro que figura é essa. Isso é um governador centrífico. É utilizado no motor a vapor. Então, assim, nós vemos essas metáforas maquinistas para poder explicar o que é que é regulação. Então, a regulação tem essa função de mecanismo. É um mecanismo para poder influenciar essa forma, esse impacto que uma tecnologia vai ter sobre a sociedade. E, assim, uma coisa, um ponto que os autores se utilizam muito quando vão estudar inteligência artificial e a possível regulação quando vão tratar dessas questões, que, na verdade, são regulações anteriores do meio tecnológico. Porque a tecnologia, ela influencia muito a nossa relação com o nosso meio social, tanto para melhorias das condições de vida, né? Por exemplo, a pílula anticoncepcional revolucionou toda a forma como a nossa sociedade funciona. A máquina de lavar roupa também, isso influenciou muito, por exemplo, o papel da mulher nas famílias, a possibilidade do trabalho, questão também de poder político, certos detentores das tecnologias. Hoje em dia, também, nós temos a forma como essas informações fluem na nossa sociedade, passa necessariamente por essas tecnologias. E esse modelo de regulação, ele vai dizer qual o grau de intervenção do governo naquela tecnologia, ela vai também discutir como é que a gente vai poder lidar com essas mudanças constantes, essas evoluções. Porque toda vez que a tecnologia é criada, são muitas dúvidas que são trazidas com relação ao futuro, né? Quando o carro foi inventado, ele não se via, naquele momento, a sua popularização, como hoje, é muito comum. A gente vê em todos os lugares do mundo da utilização do carro. E a inteligência artificial hoje, ela está passando justamente por essa discussão tão na ordem do dia, né? De como isso vai influenciar o modelo da nossa sociedade. Ela, no ano passado, foram 127 países que tiveram algum tipo de lei que discutia algum ponto da inteligência artificial. Isso, na verdade, é um aumento muito grande. Nós tínhamos, desde esse índex da Universidade de Stanford, eles fazem esse acompanhamento desde 2016, eles verificaram que 2016 era um. em 2022, 37. Então, quer dizer, é uma evolução muito rápida justamente pelo fato de que está cada vez mais na ordem do dia, cada vez mais na moda, todo mundo cada vez mais lidando realmente com essas questões. E esse aqui, aquele gráfico, né, agora um pouco maior, trazendo também justamente os projetos, né, de IAR no Poder Judiciário, também mostrando que houve uma evolução muito grande. de 2021 para 2022, mais de 170% de aumento também dos projetos de IAR. Então, a necessidade de se regular também dentro do nosso próprio governo. Bom, no Brasil, nós, hoje em dia, é uma comissão temporária sobre inteligência artificial no Brasil, que funciona junto ao Senado, está promovendo audiências públicas. O nosso primeiro projeto de lei de 2019 e depois vieram dois projetos de lei de 2021. O Senado fez uma comissão de juristas com base nesse parecer da elaboração de juristas. Foi apresentado um novo projeto de lei, que é esse que está nesse ciclo de debates, né, que sempre estão agora na mídia, sempre chamam alguém, enfim, está havendo muito debate sobre essa regulação. mas já tem um outro projeto na Câmara dos Deputados. Então, assim, é um momento que o Brasil realmente está tratando com a regulação da inteligência artificial. E nós somos, de fato, um país periférico, mesmo no desenvolvimento da tecnologia da inteligência artificial. E até um ponto, né, de se debater será que o Brasil, ele deveria regular, regulamentar ou deixar isso simplesmente à parte, vamos agora buscar inovação. E aí tem um, posso até licença, viu, professor Márcio, mas para trazer uma frase sua, tratando justamente sobre essa importância que seria para o Brasil de tratar isso, não é? A tendência do Brasil seria uma tendência de simplesmente receber os padrões internacionais. E globalização carrega consigo a uniformização jurídica. e a inteligência artificial é um exemplo muito, que ilustra muito bem essa realidade, porque ela tem um caráter transnacional. Hoje em dia, os ambientes são em nuvem, são em cloud, então não dependem de fronteiras. Então, quando nós, no Brasil, trabalharmos a nossa também regulação, tratarmos a forma como nós vamos lidar com essa tecnologia, nós podemos ser atores mais ativos nessa forma de trabalho internacional. então a gente pode, na verdade, passar a ser um agente nessa governança global da inteligência artificial e não mero receptor. Então, de fato, é um tema muito relevante também aqui no Brasil, muito embora atualmente nós não estejamos assim à frente dos lugares de maior produção de inteligência artificial. E aqui eu faço um parênteses, por exemplo, nesse relatório da Universidade de Stanford, eles trazem, e a gente sabe que realmente tradicionalmente nós temos alguns polos, Estados Unidos, Europa, China. Agora, no Poder Judiciário do Brasil, que é o tema do meu estudo, nós estamos, assim, na verdade, à frente. E isso, assim, eu não sei se é uma qualidade ou se é, na verdade, um sintoma de um problema, porque nós temos aqui um estoque processual, um grau de complexidade que não se vê em outros países do mundo. a gente tem aqui um material de trabalho muito rico, e os outros estados não estão investindo tanto, não conseguem trazer tantos projetos que nem a gente nessa área de uso no Poder Judiciário. No entanto, as ferramentas que são utilizadas são ferramentas vindas de fora, como hoje, por exemplo, há vários projetos com a utilização do chat GPT e esses modelos fundacionais têm todo o desenvolvimento mesmo no exterior. Bom, a inteligência artificial ela começa a ser discutida com base em soft law. Soft law não é direito, são normas que têm uma principiologia ética, com relação a, eu sempre trago aqui uma referência ao Poder Judiciário, porque realmente é o tema da minha pesquisa, é o tema do meu foco, mas desde 2018 a Europa já tinha criado uma carta europeia para poder trazer princípios éticos para o uso dessa inteligência artificial. E a resolução 332 do CNJ, que é de 2020, ela também se ocupou do uso de inteligência artificial no Poder Judiciário, ou seja, não há uma proibição, mas há uma orientação sobre a utilização de princípios éticos. E esse que é um questionamento, isso tudo anterior ao chat GPT. Será que essa nossa regulação, muito embora principiológica, ela é capaz de fazer frente ao uso do chat GPT? Por exemplo, ela estava preparada para o fato de o chat GPT, de uma tecnologia de inteligência artificial, inventar uma jurisprudência? Quer dizer, isso já era uma coisa antevista naquele momento? Então, assim, realmente isso é um dos desafios que o nosso regulador precisa enfrentar sempre. Bom, a ideia que se tem utilizado é que a gente reúna esses key players, que são poucos os estados que conseguem ter empresas, ter o governo trabalhando com inteligência artificial, já que precisa de acesso a muitos dados, uma capacidade de processamento muito alta, isso tem um custo muito elevado, e a ideia sempre foi reunir esses key players, tanto que o CDE já tem esses princípios desde 2019, também o G20, que envolve também os players mais importantes, também como a China, aderiram a todos esses princípios, né, a Conferência Geral da Unesco também aprovou no final de 2021, esses que seriam uma estrutura jurídica, né, ética, ethics framework, desses princípios também que seriam, que resguardariam a inteligência artificial, e no entanto, o, a professora, por exemplo, Julia Black, da London School of Economics, fala que soft law não é suficiente, porque esses interesses econômicos, essa busca por lucro, é capaz de, infelizmente, obscurecer o respeito a esses princípios, então nós precisamos de mecanismos além dessa soft law. Na União Europeia, está em discussão o, que seria chamado de EU, né, AI Act, que é uma discussão, assim, muito conhecida, e a Europa tem um papel muito forte de regulamentador, tem influência muito grande no mundo, né, o que é chamado de Brussels Effect, então, o que a Europa faz tende a influenciar muitos outros sistemas jurídicos. A nossa LGPD é exemplo disso, foi altamente influenciada pela lei europeia, pela regulamentação europeia, e a Europa, ela tem toda uma metodologia para poder fazer essa regulamentação, eles chamam essa agenda Better Regulation, né, então, tem que ser baseada em dados, fazem pesquisas, é também participação popular para poder desenvolver essa regulamentação, e esses passos, né, dessa Better Regulation estão sendo observados com relação ao modelo europeu de regulamentação. Então, esse modelo europeu está desde 2021, essa apresentação da Comissão Europeia, mas as discussões começaram, na verdade, desde 2018 para poder se chegar a esse modelo, e esse modelo foi agora em junho de 2023 aprovado no parlamento, submetido a várias comissões e a própria proposta da Comissão Europeia já tinha sido submetida a várias consultas populares, então, indo passo a passo por toda essa Better Regulation, que seria, assim, o modelo, hoje em dia, o melhor modelo que a gente conhece para poder trazer uma boa regulamentação. e a fase atual que eles chamam de Trílogo, que são as principais instituições europeias, o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia, a Comissão Europeia, que buscam alcançar um consenso. E a expectativa, nós estamos agora iniciando dezembro, era que se findasse até o final do ano, que já conseguisse chegar a essa aprovação. E tem se colocado como termo final fevereiro do ano que vem, porque 2024 é ano de eleições. do Parlamento Europeu. Então, se se perdesse essa janela, dificilmente se conseguiria a aprovação nessa legislatura e aí, enfim, poderia-se iniciar novas discussões. Então, em tese, estava tudo indo bem. Mas, na verdade, nós tivemos aí um fator, que eu acho que não era esperado tanto, o chat CPT. E eu coloquei mesmo assim, de forma pensada, isso assim em cima, porque a interação de qualquer usuário com o chat CPT, pelo menos para mim foi assim, causa muito choque, porque era uma realidade que a gente esperava no nosso imaginário, imaginava que fosse algo assim dentro de muitos anos. Mas quem já teve essa interação com o chat CPT sabe que realmente é incrível a forma como esse chat funciona. Obviamente, o chat CPT, ele é um exemplo de modelo fundacional, não é o único, mas como eles tiveram essa vanguarda e esse uso popular, e depois com a entrada da Microsoft, esse modelo cada vez mais difundido, eu usei aqui realmente a chat CPT como um símbolo de disrupção em todo esse cenário. E tanto que hoje, na verdade, a grande discussão que está pairando sobre essa regulação do AI Act da União Europeia, é justamente essa regulação dos modelos fundacionais. Como eu lhes disse, então nós temos toda aquela regulamentação pensada, com metodologia testada, e aí, quando nós colocamos essa regulamentação da AI, depois de, ao menos, na verdade, há mais de dois anos e meio aí, já a discussão da proposta, de uma proposta existente, hoje, na verdade, nós temos uma discussão muito grande, envolvendo a França, Alemanha e Itália, com relação à regulação dos modelos fundacionais. o que se diz é o seguinte, esses estados, eles estão defendendo que a inteligência artificial, ela seja baseada simplesmente no seu uso, então, a depender do tipo de uso para que ela estiver sendo utilizada, ali haveria um grau ou não de risco implicado naquele uso, naquela atividade, e ali que deveria ser regulamentação. no entanto, hoje, o que se tem na proposta é que o modelo fundacional em si, ele é considerado um modelo de alto risco, então, por ele ser um modelo de alto risco, ele já tem que ter uma regulamentação mais rigorosa, e quem defende isso entende o seguinte, que como eu tenho que ter acesso a uma base de dados muito vastas, necessariamente, eu tenho preocupações sobre a privacidade daqueles usuários, e o que que está em discussão, na verdade, com relação a essas discussões agora, é se a inteligência artificial, ao ser regulada, ela poderia ou não prejudicar a inovação, né, eu estaria colocando ônus administrativos, talvez, que não fossem necessários para essas empresas, e a, e isso, na verdade, tem sido muito comentado, né, isso é uma frase do ministro da economia francês, né, que ele fala inovação antes da regulação, e em várias outras áreas regulatórias também a gente vê essa discussão, por exemplo, na área ambiental, tem um, tem essa discussão também sobre, isso também a gente começa a criar uma divisão, né, geopolítica, entre as nações desenvolvidas, as nações em desenvolvimento, justamente que, a partir do momento que uma nação desenvolvida atinge aquele grau, ou seja, sem respeitar nenhuma regulação, por exemplo, desenvolvimento industrial, nas nações desenvolvidas, não respeitou questões ambientais, e aí depois que eles chegam naquele ponto, aí que eles colocam a regulação, e obviamente o meio ambiente é uma questão maior do que isso, né, do que simplesmente uma questão meramente econômica, mas assim também é a questão da regulação da inteligência artificial. Então, na verdade, há essa preocupação muito grande de que a União Europeia pudesse perder a liderança nessa área, tanto França quanto a Alemanha têm feito investimentos muito altos para as empresas de inteligência artificial, desculpa. O Reino Unido também já apontou, já indicou que não tem também intenção de fazer uma regulação nesse momento. Na verdade, essa frase desse Lumer foi justamente numa cúpula na Inglaterra falando sobre questões de segurança e inteligência artificial, justamente defendendo esse posicionamento da França de que não se deveria, a União Europeia não deveria fazer uma regulamentação que eles consideram hoje muito restrita com relação aos modelos fundacionais. Os Estados Unidos, que também é outro player muito importante também dessa área, tem buscado, também tem debatido propostas regulamentais, 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 gente, desculpa, travou, né? E aí o Biden, agora em 30 de outubro, expediu uma ordem executiva justamente tratando dessa, da segurança, desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. E alguns, esses prazos, assim, essa ordem executiva, ela é destinada a vários setores do governo, então mostra também a complexidade dessa regulação que envolve vários setores e os Estados Unidos não tem, né, uma, essa, não no momento, pelo menos, essa previsão que tem um modelo europeu de se criar uma instituição especializada, eles não têm essa previsão e a gente vê como o governo fica ali envolvido, né, que é um tema realmente que perpassa por vários setores. E com relação aos modelos fundacionais, que hoje é a grande discussão, nessa ordem executiva, já há determinação de que algum laboratório, alguma empresa que esteja desenvolvendo esses modelos, tem de aplicar testes de segurança e informar o governo quanto a esses resultados. E também essa proposta da França e da Itália, da Alemanha, seria nesse sentido, que as empresas, elas teriam maior autonomia para poder fazer seus próprios testes e em caso de riscos avisaria o governo e nesse momento inicial não teria sanção. E aí a gente volta, né, ao nosso título, né, regulação da inteligência artificial entre risco e responsividade. A responsividade, né, inicialmente é um, o grande nome é o Brave Wave, isso é algumas das, das pirâmides, né, que ele traz, e primeiramente é um modelo criado justamente para poder se mostrar a importância de se dar conta que são sempre, que eles chamam multiple stakeholders, né, então é nunca uma relação só entre a empresa e o Estado, porque essa relação entre empresa e Estado, ela tende, assim, a, a, a ter toda a força do poder econômico. E, na verdade, essa discussão da União Europeia é, é um exemplo muito grande disso, porque o discurso, esse discurso de manter o ambiente de inovação, né, de se buscar o desenvolvimento do país, mas será que, na verdade, isso também não pode ser resultado do lobby, desses players tão importantes? Afinal, hoje, esses grandes modelos, eles estão nas empresas, assim, de maior poder econômico da atualidade, a Google, a Microsoft, a Amazon, a Meta, então, será que esses legisladores estão sofrendo essas pressões? Então, muito embora a gente tenha que todo o modelo, né, de desenvolvimento regulatório bem desenvolvido, a better regulation, na verdade, o poder econômico exerce um poder, assim, muito grande também nesse desenvolvimento regulatório, inclusive do modelo europeu, que já seria esse modelo de maior desenvolvimento, né? Então, essa proposta do, esse modelo de responsividade do Bright Wave, ele tem justamente o, essa, essa característica, né, de, trazer uma, 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 escolhas flexíveis, né, aí fala responsivas, né, justamente essa flexibilidade, dependendo da, da, da estratégia regulatória. Então, assim, eu sempre teria essa ideia de diferentes graus a, a serem alcantados. Na, na minha pesquisa, que, é, redundou do, depois eu, depois eu, depois eu continuo aqui o compartilhamento, mas só, essa parte, só alguns comentários, com relação a, ao artigo, né, que, que foi publicado na, na revista de direito regulatório, nós também tratamos dessa, dessa comparação, né, dessa avaliação do, dessa proposta europeia, também, que tem a, tem a teoria responsiva, tem a really responsive theory, né, que, que ela traz, assim, mais critérios, para, para poder mensurar essa responsividade. e, assim, é, de modo, realmente, é, realmente, para a gente poder focar aqui no mais importante mesmo, o, é, 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 é muito importante para esse modelo europeu, né, que, que eles trouxeram, uma flexibilidade nessa definição de, de IA, a gente poder, ter essa possibilidade de fazer uma adaptação, conforme esse modelo também for se desenvolvendo. Isso também é um, é um ponto, assim, fundamental justamente porque a gente, no momento, não tem como ainda ferir as formas em que essa, essa tecnologia vai poder, é, por exemplo, é, influenciar, por exemplo, os direitos humanos, né, ou, ou até também trazer questões também de direitos, de, por exemplo, de direito criminal. Então, por exemplo, se uma, é, tecnologia de IA, ela cria, vamos supor, uma imagem, de, por exemplo, que seria pedofilia, né, aí poderia se dizer, mas vem cá, não, não é pedofilia, porque nem, não é pedofilia, não é pedofilia, não é pedofilia, alimentação hoje, dá conta disso, então, essa, essa flexibilidade, é muito importante, porque no momento, a gente ainda não, não consegue trabalhar os limites, dessa, do que poderia funcionar, nessa, com inteligência artificial. Então, hoje, nós temos a visão, hoje, de 2023, em 2025, talvez a gente tenha uma visão, assim, muito mais, expansiva, e a responsividade, ela foca muito da forma como a regulamentação pode influenciar o comportamento das próprias empresas. Isso, na verdade, é o nosso tema mais caro no direito, né, o direito, na verdade, ele é sobre condutas, né, toda norma jurídica, na verdade, ela visa estimular um determinado comportamento. E, no caso, por exemplo, da responsabilidade, também, nós temos aí esse ambiente institucional, isso é muito relevante com relação à IA, porque ela sempre, ela trata de vários ambientes institucionais. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem instituições da LGPD, mas eu também tenho instituições da propriedade intelectual, direito do consumidor, dependendo, por exemplo, do tema, pode ser também de regulação financeira, e o modelo europeu, ele trata com a instituição própria. Então, justamente, ele evita que as empresas, elas tenham que entrar num ambiente regulatório, assim, para lidar com muitas agências, e tende a centralizar isso numa agência só, que é essa agência, assim, que vai fazer a interface com as demais. Nós temos também essa responsabilidade, o próprio desempenho do regime. Isso também é muito importante para se ter também essa flexibilidade, essa forma de aferição, porque a tendência, né, isso, né, como modelo geral do modelo europeu, ele é baseado nos riscos, Então, a gente vai ter maior atividade regulatória para atividades de maior risco, mas, às vezes, a gente tem, assim, pequenos, pequenas ofensas, que, em si, uma ofensa ou outra, ela não é muito danosa. Mas, quando ela é muito difundida, ela é muito disseminada, ela, sim, é perigosa. É o que, na legislação ambiental, eles chamam de forgotten offenders, né, então, às vezes, eu tenho ali pequenos, pequenos danos, uma pequena contaminação da água, mas aquilo ali, para uma população muito grande, pode, sim, incrementar aqueles riscos, né, de forma, de forma dificultosa. E, então, a tarefa regulatória, ela sempre tem que buscar essa detecção de comportamento indesejável ou não conforme. Ela tem também que buscar trabalhar com os próprios agentes do setor, porque, a partir do momento que a empresa, ela tem comportamento, né, em conformidade com a legislação, ela tem uma série de custos que ela tem que arcar. Então, se ela tem que arcar com esses custos, mas a concorrente não, isso, para ela, seria uma desvantagem muito grande nesse ambiente de competição. Então, as próprias empresas desse ambiente regulatório tentem a estimular e a exigir que se sempre busque também a conformidade a essas mesmas regras que também lhes sejam aplicáveis, né. Na verdade, esse princípio é uma das bases também do ambiente da Organização Mundial do Comércio, né, por isso que nós temos várias possibilidades, né, de se exigir de outros países que cumpram as mesmas obrigações e, se não cumprirem, eu posso cobrar uma sobretaxa e, justamente, primeiro, estou estimulando valores que nós, como instituição, já consideramos valores corretos, né, por exemplo, não poder utilizar a escravidão. Então, assim, se determinado, se eu faço uma colheita pagando os empregados, né, com todos aqueles requisitos e um outro Estado faz daquele mesmo serviço com uso de trabalho escravo, ele estaria tendo uma vantagem, ou seja, vai poder cobrar um valor menor, mas a gente não quer esse estímulo. E, justamente, nessa linha, né, já estou aqui concluindo, já para a gente poder abrir as perguntas, seria muito importante que se evite o que a gente chama de race to the bottom, né, isso é direito tributário internacional, se fala muito isso. Quando se começa, por exemplo, a dar muitos benefícios tributários, estimula, por exemplo, aos paraísos fiscais, muitos Estados, eles começam a competir entre si para poder dar mais vantagem e atrair aquelas empresas para o lugar. Isso é o race to the bottom, ou seja, uma corrida que vai levar ao fundo. E que isso também não se aplique à inteligência artificial, porque, muito embora os grandes mercados, né, isso também é outro exemplo da proposta europeia, adote como estratégia quase uma transnacionalidade, que a empresa não vai poder atuar ali no seu Estado, ou seja, se eu tenho um mercado muito interessante, relevante o suficiente para influenciar, né, esse mercado mundial, eu tenho esse papel muito forte. Mas, ao mesmo tempo, se os grandes players fizerem entre si e essa race to the bottom, dificilmente nós vamos ter uma estratégia regulatória que seja realmente apta a frear esses limites da inteligência artificial. E, assim, realmente uma das estratégias que também tem sendo aventadas é que, além da indústria, nós temos o Estado, a academia também, com investimentos, outros setores que consigam fazer frente a essas empresas, porque, realmente, as experiências regulatórias que nós temos, nunca os próprios players, com tanto poder econômico, conseguem se frear. Ao contrário, é essa tendência de competição cada vez maior. Então, acho que seriam mais ou menos essas as considerações, assim, que eu trouxe. Espero ter, assim, de certa forma, trazido alguns pontos aí para reflexão. E, assim, é um tema que eu convido a todos, realmente, se engajar, porque, como é um tema que estamos, assim, vivendo, né, é uma revolução que todos estamos vivenciando, nós temos muitas dificuldades, realmente, para poder enxergar a figura maior que está acontecendo, porque nós fazemos ainda parte do problema, nós vivemos isso. Então, realmente, é um desafio muito grande. E é isso, professor, muito obrigada. Eu que agradeço à doutora Maria Cândida, pela excelente palestra, é o tema da inteligência artificial é tão complexo que até é difícil formular um encaminhamento. Então, eu não a invejo em sua pesquisa sobre como tratar a inteligência artificial em frente à regulação responsiva, né? Eu acredito que, em grande medida, faltam tantas outras regulações prévias que seriam necessárias para que a inteligência artificial pudesse trafegar águas mais seguras, né? Que é até difícil imaginar como que isso se apresentaria, mas estaremos aqui curiosos em saber como que andará o seu trabalho nesse tema, né? Eu falo isso porque, por exemplo, em uma temática próxima, né, que é de proteção de dados pessoais. Internacionalmente, hoje, se adota uma postura meramente proibitiva, né? Que faz com que o mercado de dados pessoais seja apropriado pela empresa, com a chancela da autoridade, né, de proteção de dados pessoais, que meramente cria um mecanismo contratual de liberação do uso dos dados pessoais para uso comercial, né? E se não houver o interesse nessa liberação, a pessoa que deseja ingressar no site simplesmente fica ou banida dos benefícios, né, do serviço desejado, ou fica impossibilitada, o que é pior, de comercializar os seus próprios dados, né? Então, essas dificuldades, elas são muito presentes, né? E o que se imagina é que a criação intelectual apoiada à inteligência artificial vai sofrer o mesmo fim se não houver uma regulação mais positiva, né? Como dizia o Robert Baldwin, né? Num livrinho mais recente dele, de uns dois, três anos para cá, né? Então, são temas muito interessantes, mas eu não vou monopolizá-la, tem pessoas já com a mão levantada. Eu passo, então, a palavra à Gabriela Rodrigues, por favor. Bom dia, doutora. Agradecer a palestra. E a minha pergunta seria com relação ao AI Act, que a senhora mencionou, né, da União Europeia, se a gente aqui no Brasil, a gente pode aproveitar, de alguma forma, essa regulamentação internacional, ou de que forma a senhora enxerga que o Brasil possa se inspirar para a gente poder justamente aproveitar essa questão da inovação da inteligência artificial com relação à regulação. Muito obrigada, Gabriela, por sua pergunta. Eu acho, assim, que o Brasil, inevitavelmente, vai dialogar muito com essas regulações internacionais, até porque hoje nós temos, assim, um papel muito periférico nesse desenvolvimento tecnológico. Então, na verdade, nós recebemos essas influências externas, assim, de forma muito impactante. O modelo de AI Act da União Europeia, eu quis trazer, assim, de forma mais conceitual, né, até porque achei mais interessante focar nesse momento que ele está sendo desenvolvido, nesses aspectos políticos, para a gente poder entender essa dinâmica do que realmente, assim, nesse modelo de regulamentação. Mas ele cria faixas, né, de tipos de riscos, e aí, a depender da faixa, as empresas teriam ou não determinadas obrigações. Então, assim, um modelo que seja, assim, muito positivo, ele é um modelo que ele está completamente liberado. E por que ele é positivo? E por que isso seria interessante de ser reproduzido? Porque eu estimulo aquele bom uso da AI. Aquela AI interessante, aquela AI que vai, por exemplo, melhorar o funcionamento dos supermercados. Eu sei que a Amazon inaugurou um mercadinho, acho que, se eu não me engano, em Seattle, é que você não precisa mais passar no caixa. Você pega os produtos e coloca na cestinha. Então, eu imagino como isso não seja, de fato, cômodo, né? Porque, normalmente, a experiência de fazer compras e tudo, ok, mas passar no caixa, pegar aquelas filas. Então, assim, é um modelo que é completamente disruptivo. E eu até peço desculpas a quem não gosta da palavra, né? Mas, assim, não uso no português. Mas, de fato, é. Tudo que a gente conhecia pode ser revolucionado. Então, essa divisão, assim, do tipo de atividade e para as consequências dela, eu acho que elas fazem todo sentido. E também eu acho que tem outros pontos também que o Brasil deveria, sim, estudar, obviamente, né? Naquela linha que o professor Márcio ensina, não ser mero receptor e filtrar, ou seja, o que nos cabe. Agora, por exemplo, a ordem executiva do presidente Biden tem um ponto que eu acho muito interessante. Eles criam uma flexibilização de visto, por exemplo, para quem vai trabalhar nessa área. O Brasil, hoje em dia, por exemplo, você tem muita dificuldade para trazer um pesquisador do exterior. Eu já acompanhei, assim, uma hipótese, assim, concreta, que é uma coisa, assim, absolutamente incompreensível, né? Um professor de fora, por uma circunstância da vida pessoal dele, tinha interesse em trabalhar numa universidade, no caso, era a Universidade Federal, e a dificuldade que a universidade tentando resolver o problema de visto do professor. Então, assim, era o caso da gente poder ter todo um ambiente institucional de portas abertas para essas pessoas que tivessem interesse em visto estar no Brasil. E, no entanto, a gente não tem nenhum tipo de estímulo. Então, assim, no momento, sim, eu acho que a gente tem muito a se beneficiar dessa aplicação desses modelos internamente, sim, e espero eu também irmos além, né? Desenvolvemos a nossa própria, também, regulação baseada na nossa realidade. Obrigada. Tem mais uma pergunta do Rodrigo Otávio. Bom dia, professor. Você me escuta? Ótimo. Obrigado. Bom dia, professor Márcio. Bom dia, Maria Cândida. Gostei muito da palestra, achei bastante interessante, e eu estou com uma dúvida. Ela não foi abordada exatamente na palestra, mas é um assunto que eu tenho bastante interesse, é a questão da responsabilidade civil da inteligência artificial, né? Como é que a senhora acha que ela vai ser inserida nas leis brasileiras, né? Se a questão de, às vezes, você responsabilizar, por exemplo, a empresa por um dano causado por essa inteligência artificial, o programador, eventualmente quem comprou essa inteligência artificial e está usando nos seus negócios, né? Eu já vi o caso, às vezes, até da própria inteligência artificial ser responsabilizada, né? Então, queria saber como é que a senhora acha que isso pode ser inserido no ambiente jurídico brasileiro. Rodrigo, primeiramente, muito obrigada, viu? Olha, esse tema que você trouxe, eu acho que é um dos temas, assim, que ainda demandam, assim, maior amadurecimento. Olha, se realmente você gostava, até sugiro como tema de estudo. Nós temos, na verdade, questões éticas, assim, muito fortes, né? Com relação a esse tema da responsabilização. Então, eu não sei se todos são familiarizados com aquele dilema do troller, que, do trolling, né? Na verdade, que, aí tem várias, tem várias, várias variações, né? Mas, assim, transpondo, por exemplo, para um exemplo de um carro autônomo, que eu acho que é um dos exemplos mais fáceis que a gente pode dar para poder pensar essa questão da responsabilidade civil. Então, se em algum momento a máquina, né? Tiver que tomar a decisão entre atropelar duas crianças ou Bill Gates. Você fala, não, obviamente duas crianças. Mas qual que é a lógica que ela vai usar? Talvez as contribuições ou... E isso também pode depender, talvez, até, por exemplo, do... Ou então, por exemplo, até essa questão, né? De reconhecimento facial. O exemplo que eu dei aqui do TJDFT que eles têm esse sisteminha que é muito bom. Na verdade, a gente pode falar que é um bom sistema porque ele tem, assim, uma finalidade muito restrita, né? Muito própria que traz, realmente, benefícios. Agora, por exemplo, reconhecimento facial é um dos riscos proibidos do modelo europeu. é de altíssimo risco. E, então, por exemplo, se o carro ele puder identificar, né? Um ambiente, assim, totalmente fictício, mas puder ele identificar a ficha criminal de uma das pessoas que poderia ser atropelada naquele acidente. Então, ela poderia fazer essa avaliação? Tipo, quem que é a melhor pessoa ali pra ser ou não, né? Atropelada naquela situação de risco? Assim, hoje, no momento, eu acho que o nosso... O nosso arcabouço, normativo, nosso sistema jurídico, ele não ainda não está apto a tratar dessa questão. Isso realmente é uma questão que merece regulamentação, merece um amadurecimento. Os sistemas de inteligência artificial hoje, né? Esses algoritmos, como eles têm essa aprendizagem própria, na verdade, as consequências, né? De todo esse desenvolvimento não são conhecidas. Então, quem que vai arcar com essas consequências, né? Assim, eu acho que a tendência é que a gente vá colocar essa responsabilização, né? Sobre os defendores desse poder econômico que está por trás, né? Esses criadores desses algoritmos. Mas, ainda assim, é uma questão muito nebulosa, porque, cada vez mais, a própria Constituição também, por exemplo, um carro autônomo. Eu vou ter uma indústria que foi responsável pela montagem daquele carro. Aí, as outras, pelas peças. E se for um problema no hardware que deu um problema de comunicação, que aquele algoritmo, naquele momento, não tenha visto determinado dado que teria sido considerado para não acontecer aquele acidente. Não, mas não. foi só um problema mesmo do próprio algoritmo, ou, enfim. Então, assim, são problemas de grande complexidade que, hoje em dia, eu acho que a gente ainda não tem, assim, todas as ferramentas para poder realmente lidar com isso. Até essas questões mesmo da rede, né? Nós temos, por exemplo, casos de suicídios que são acompanhados em rede, aí que estimula outros suicídios. Então, será que aquela empresa, de alguma forma, ela pode ser responsabilizada? Por aquela informação que estava ali? Até essa influência também em resultados de eleições, por fake news. Então, assim, essa questão da responsabilização, assim, é um dos temas, assim, mais dificultosos que nós temos. E o próprio sistema jurídico é muito complexo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é um tema de legislação estadual. Então, às vezes, eu posso ter estados vizinhos com legislações de díspares. E como é que esse carro autônomo, ele vai fazer? Ele vai ter uma interpretação diferente quando ultrapassa a fronteira física daquele estado para poder atuar de forma diferenciada, né? exportação também para outros países. É um tema, assim, olha, muito complexo, assim, realmente, no momento, desculpa se não ter respostas, assim, mais sólidas, mas, assim, é um momento que, se nós conseguirmos fazer perguntas, né, corretas, já aparece um grande avanço, assim, parabéns mesmo pelo questionamento, porque é um tema muito relevante. Obrigada pela resposta, professora. Imagina. Maria Cândida, só para esclarecer a sua fala, como ficou gravada, eu acho que quis dizer que a opção seria por não atropelar as duas crianças, não é isso? Desculpa, desculpa, o exemplo da... Na hora da fala, isso. Não, ficou truncado, perdão, não. Obrigada, obrigada. Perfeito. Na verdade, como foi uma coisa, assim, eu queria ter... Enfim, na verdade, o exemplo também não chegou onde se quer, mas, assim, para dizer que se fosse um utilitarista, né, drástico, porque quando a gente vai fazer esses strollers, aí depois você começa a ver todas as teorias. Então, assim, a gente sabe que, obviamente, não seria essa escolha, mas um utilitarista exacerbado, extremista, ele poderia encontrar uma justificativa, né, então foi de fato nesse sentido. Muito obrigada, professor, pela oportunidade para esse método. Sobre esse tema da responsabilização, inclusive tem um artigo recente lá na revista Direito do Estado de Telecomunicações de ucranianos sobre a personalidade artificial. Então, não é só o problema da responsabilidade da máquina, né, mas também de como que você blinda a responsabilidade de quem desenhou o sistema, né, e foi eventualmente utilizado de forma inadecuária, maldosa, ou para fins ilícitos por terceiros, né. Então, é muito complexo mesmo esse tema, né. E tem mais uma pergunta que é do Dilermando. Bom dia, todos conseguem me escutar? Sim. Perfeito. Primeiramente, cumprimentando a palestrante, muito obrigado pela palestra, foi bem esclarecedora, cumprimentando também o professor Maciore e os meus colegas. A minha pergunta vai especialmente no tratamento, talvez no tratamento de dados pela inteligência artificial, porque dentro da União Europeia a gente tem o artigo 9, que fala sobre a responsabilização dos tratamentos de dados e no Brasil minimamente a gente tem algumas partes da LGPD que se tratam sobre isso. Considerando, né, a teoria da regulamentação responsiva, a palestrante consegue me responder se existe de alguma maneira como que essa inteligência artificial ela poderia auxiliar no comportamento do regulado que constantemente sofre de vazamento de dados, visto que inúmeras vezes essas pessoas que têm seus dados vazados eles não têm a ciência de que os seus dados foram vazados, né, e essa vai minha pergunta, como que essa inteligência artificial poderia auxiliar no comportamento desse regulado? Assim, na verdade os celulares da Apple eles têm uma funcionalidade que você consegue ver dados seus vazados sem as que você tem aplicativos que já passaram por alguma situação de risco e assim quem tiver um celular da Apple eu convido a fazer esse teste o meu eram em várias sorte que nada bancário e tudo assim mas assim é de fato vazamento de dados é muito mais comum do que nós imaginamos mas aí a sua pergunta seria para detectar para se saber vítima do vazamento de dados é isso? Desculpa, eu não entendi tanto poderia contextualizar um pouquinho mais a pergunta? Isso, dentro de um cenário de constante vazamento de dados de que maneira a inteligência artificial poderia auxiliar no comportamento pós vazamento de dados do regulado? Ah, perfeitamente assim, primeiramente eu acho que na detecção que é o primeiro passo como você bem colocou muitas vezes as pessoas não têm nem ciência de que foram vítimas de um vazamento de dados agora até imagino até para poder mapear como essa informação eventualmente foi utilizada por exemplo tem um caso isso é até um caso transitado e jogado tudo nem eu que joguei nem nada mas foi feito um documentário sobre índios do Brasil mostrando algumas práticas que algumas associações de direitos indígenas consideraram detrimentosas para aqueles índios e conseguiu que a Google retirasse de sua pesquisa aquela referência só que é uma decisão de dificílimo cumprimento porque a Google alega que toda vez que retira determinados links aparecem outros isso é uma coisa infindável então assim talvez para fazer esse acompanhamento de onde está saindo essa informação onde estão esses dados seria muito útil mas aí para realmente a gente tratar de questão de segurança de dados aí eu acho que tudo tramita muito mais por dark web então assim aí é uma questão que envolve muito mais assim questões de crimes cibernéticos né que é um ambiente assim é muito diríamos assim muito menos amigável muito menos conhecido do que esse ambiente assim da internet que não seja o dark web que a gente está acostumado e assim atualmente eu acho que esse movimentamento é muito dificultoso então eu acho que sim seria um uso de inteligência artificial que seria muito interessante porque teria assim muito mais ferramentas à disposição do que a gente tem hoje mesmo espero que não sei se ajudou em alguma coisa bom nós temos o Felipe Ivan também querendo fazer uma pergunta bom dia a todos bom dia professor Márcio bom dia doutora Maria Cândida satisfação aos demais colegas também bom dia satisfação acompanhando essa palestra doutora eu vi que o objeto da pesquisa da senhora é o uso do poder da inteligência artificial no poder judiciário não é isso eu queria trazer um tema aqui se de repente poderia discutir sobre a possibilidade de ameaça de supremacia nacional porque essas big techs além do poder econômico elas têm também um poder de informação muito grande inclusive de próprios estados nação e um ponto que me fez motivar esse questionamento é em relação a esse ano mesmo que aconteceu com uma determinação para que algumas redes sociais divulgassem informações para garantir segurança nas escolas e houve ameaças de ataques e algumas redes dessas se negaram eu entendo que o ordenamento jurídico principalmente no Brasil já existe no sentido de coibir e proteger logicamente mas às vezes pode ficar inocuo se uma empresa dessa se negar a prestar fundamentando que cumpra a legislação de outro país ou mesmo que assim pode vir com um cumprimento por exemplo de não operar no Brasil mas iria criar uma alternativa via VPN para os usuários usarem da mesma forma e isso ficar de certa forma impune não sei se eu acho que isso é um tema muito importante muito importante como você você trouxe assim primeiro essas empresas hoje em dia elas têm um poder econômico superior a muitos estados sem dúvida então uma dessas empresas então esse conglomerado que elas formam então é um dos agentes assim políticos e econômicos mais poderosos que existem em primeiro lugar eles têm acesso a informações que estados não têm entendem o comportamento das pessoas de uma forma também que os estados não entendem os dados eles sabem os gostos eu assisti uma vez uma palestra do professor Yuval Harari aqui naquele seminário de inovação da ENAP e ele ele trouxe um exemplo que eu achei muito interessante ele falou ele falou assim olha eu sou gay e ele falou talvez numa certa idade eu ainda não soubesse mas talvez o Google já soubesse então por exemplo a inteligência artificial que talvez veja a pupila dependendo da figura que a pessoa vir vai ver uma reação talvez que a pessoa nem sabia que tinha ainda não tinha consciência e aí eu lembro que uma vez eu também eu li um desses artigozinhos assim de é é sobre tecnologia era uma moça acho que ela tinha 16 anos 17 anos e aí a Google mostrou pra ela uma propaganda de sobre gestação alguma coisa assim e o pai fez uma manifestação que absurdo né isso que é minha filha que tá querendo né como se estivesse influenciando o comportamento dela mas de fato ela tava grávida então assim hoje em dia quase que a gente vive num ambiente em que privacidade dados é quase uma ilusão né o nosso o celular ele acompanha em tudo então será que ele não escuta suas conversas né agora ele quer ganhar dinheiro não só quer vender um produto isso não tem problema no Brasil a gente tem um problema tão grande com segurança pública que me parece que alguns outros temas assim de liberdade pra gente são de certa forma assim de menor importância né então por exemplo se eu acho que se aqui na minha quadra tivesse um robô que fosse monitorar todo mundo mas houvesse garantia de que não teria nenhum furto nas redondezas as pessoas adeririam sem pensar sem pestanejar que é um medo tão grande né dessa violência e no entanto é aquela aquela questão né que a gente falou entre os benefícios e os riscos né por exemplo questão de saúde quando você começa a trabalhar com o big data em saúde estão se chegando a constatações que antes a gente não tinha acesso então ao se entender esse comportamento coletivo a gente de fato tem uma possibilidade muito maior de compreender né correlações entre determinadas variáveis que aumentam determinado tipo de doença ou aumento de incidência de um tipo de câncer específico então em tese tem um acesso a população muito grande né e por exemplo formação genética na formação genética cada vez mais os tratamentos vão ser pessoalizados o tipo de alimentação para aquele indivíduo né a Google tem acho que ainda tem né mas tinha um projeto chamado 23andMe que eles faziam análise da sua ascendência genética possíveis doenças para poder influenciar os 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 seus os seus comportamentos né que se você tem tendência a determinado tipo de câncer teria que evitar isso aquilo mas imagina quer dizer até os nossos genes eles conhecem né isso também já houve também questionamento jurídico sobre isso sobre por exemplo eles fazem eles fazem sempre essas buscas né de parentesco entre as pessoas às vezes em tese distante que não conheciam nesses sistemas mas aí de descobrir pessoas que estavam no banco de DNA do estado americano como que havia cometido um crime mas ainda não tinha sido descoberto a Alexia também que teria sido testemunha de um crime e eles se dizem sim os tem que resguardar a privacidade e aí às vezes é muito fácil de você defender isso né então por exemplo na Turquia olha as pessoas tinham acesso às informações porque imagina se o governo turco se apropriar se for só um e-mail oficial eles vão ler tudo vão saber de tudo então nós somos os guardiões da liberdade que as pessoas estejam falando mas não que eles não estejam escutando né isso que está sendo dito as informações as questões também da fake news né e hoje em dia parece que a gente está muito muito disperso assim do conceito de verdade né a gente vê essas discussões muito que as pessoas parece que não se entendem né sobre questões que deveram ser fatos e cada vez mais distantes né isso é uma coisa assim recorrente que a gente não consegue ainda superar e isso também é um pouco de consequência das próprias redes sociais né esse efeito que eles chamam de reverberação que as pessoas ficam ali reverberando suas próprias opiniões porque o algoritmo ele já faz essa filtragem então as pessoas vão criando cada vez mais segmentações você consegue criar nichos né então você consegue agrupar às vezes alguns pensamentos radicais e naquele meio ele deixa de ser radical porque eles só escutam aquilo então eles se naturalizam então assim são desafios assim muito muito importantes mesmo que hoje em dia assim eu acho que a tendência hoje é ter sim uma supervisão sobre essas empresas né isso assim a União Europeia ela tem tentado cada vez mais cobrar isso das empresas né agora sim é uma concentração de poder econômico muito grande né o chat e BT ele esse modelo que eles criaram recentemente pra você poder fazer um desenvolvimento mais fácil mas em tese é um desenvolvimento muito dentro deles um pouco como a App Store funciona né também do Android você tá sempre vinculado àquele ambiente deles então isso é um ambiente de monopólio assim absurdo né então aquele modelo de desenvolvimento mas é isso qual que é o melhor modelo é tentar certa forma mesmo com essa realidade a gente tentar supervisionar essas empresas e talvez até entre elas né tem ainda um tipo de competição entre elas que elas também possam fazer uma autosupervisão ou ter uma atitude mais radical que nem a China você falou de VPN né lá por exemplo as pessoas que vão viajar lá tem que usar VPN pra poder acessar uma rede daqui né será que também é esse o modelo o extremo oposto e esse estado esse estado também é um estado que tem que tem controlado muito né essa coisa de reconhecimento facial eu não sei se vocês já viram essas esses estudos né sobre o modelo chinês essas câmeras de Google assim na China muito comuns às vezes assim dezenas no mesmo poste e com um índice de acuidade ainda muito duvidoso né então ainda é bem assim passível de injustiças serem cometidas e na verdade aí é realmente uma violação muito grande da liberdade né até os lugares que a pessoa frequenta numa cidade toda em tese se você tiver um tese não na prática você tendo um sistema desse você não tem nenhum tipo de privacidade com relação a isso que empresas que tiverem acesso aquilo o governo pode ter acesso a essas informações e passíveis né como foi a pergunta anterior de quebras né então assim além disso né agentes que não identificados não responsabilizáveis ainda poderia ter acesso a todas essas informações dessas pessoas nós temos assim alguns mecanismos né que por exemplo a gente não pode abrir mão de coletar com relação à saúde que vão trazer benefícios muito grandes para a humanidade então um dos um dos artifícios seria sempre trabalhar com essas informações e essas essas orientações esses guidelines por exemplo de 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 A tem isso o modelo europeu também tem primeiro tudo que for sempre trabalhado é sempre auditável né todos os acessos sempre esses sistemas eles você sempre tem que conseguir fazer o caminho reverso mas a segunda possibilidade é você tratar essas informações em bloco então assim eu consigo saber que o indivíduo é branco de 45 anos que trata todo aquele perfil mas eu perco a população com fulano digital seria essa um dos guidelines a serem seguidos para a gente poder é evoluir né tendo um pouco menos de violação à privacidade mas aí por exemplo quando a gente vê essa essa questão do computador quântico todo esse tipo de proteção que a gente criou essas camadas são facilmente quebráveis e aí né como é que a gente vai se portar nesse mundo e essa questão também até de segurança do estado não é questão distante né vocês lembram da NSA ouvindo vários chefes de estado né como essa informação foi divulgada então assim quem tiver esse computador né que tem acesso a quebra dessa criptografia isso vai dar um acesso ilimitado ao que qualquer pessoa está fazendo e esse tema da segurança do chefe de estado ele é um tema tão caro eu não sei se vocês lembram nas eleições americanas foi um em tese um fator super prejudicial a Hillary foi que ela teria utilizado e-mail pessoal então aquilo ali foi como se fosse uma traição né a instituição por quê porque aquilo ali é uma falta de resguardo né ao seu papel porque tem toda uma questão de segurança por trás né das nações você não sei se contribuiu em alguma coisa Felipe mas assim são temas muito espinhosos mesmo e é isso assim né nós temos de ter consciência disso nós somos aqui tentamos analisar tentamos estudar entender mas também somos espectadores né dessa revolução então a gente não tem esse distanciamento necessário que vai ter daqui a alguns anos para poder entender melhor como como tudo se desenrolou nesse momento histórico muito obrigado nada eu te agradeço eu acredito que o Victor já tinha feito uma questão né deve ter mantido a mão levantada né ou é outra questão eu não apresentei a questão ainda professor mas acho que já logo um pouco pensei que já tivesse desculpe por favor é um pouco final do que a professora falou a Maria Cândida pesquisadora que é é mais sobre a temática do meu interesse que está relacionado a segurança né e segurança pública assim porque você chegou a comentar no final sobre a questão do reconhecimento facial né e eu lembro que eu tinha lido há um tempo num material da USP que inclusive estava divulgando era uma uma discussão sobre isso da questão entre esse equilíbrio da inovação e da questão da privacidade dos direitos fundamentais e aí a minha minha questão principal é porque dentro do debate que foi feito era que a questão do reconhecimento facial ainda possui grandes falhas né por exemplo da questão de reconhecimento de grupos minoritários então tende a fazer um reconhecimento muito mais preciso por exemplo de um homem branco em perspectiva de uma mulher negra né e aí saindo um pouco sendo provocado pela palestra anterior é mais desses desses limites assim que eu queria que pudesse ser abordado entre o direito entre os direitos fundamentais e esse ambiente de inovação que por exemplo a União Europeia está debatendo como foi citado né e aí eu queria compreender como é que esse quadro como é que tem sido feita essa discussão desse quadro regulatório fazendo esse equilíbrio porque pensando na inteligência artificial sendo aplicada a políticas públicas sabe por exemplo ao judiciário como é que o judiciário se utilizaria dessa questão do reconhecimento facial porque aí é porque tem muita informação fervendo na cabeça mas quando você chegou a falar da questão do dos modelos fundacionais né existe uma grande complexidade dos dados que existentes desse dos algoritmos utilizados e aí a minha questão perpassa por isso como equilibra esse ambiente de inovação pensando justamente nessas falhas que já existem dentro da inteligência artificial né de reconhecimento ao passo de você também pensar em uma perspectiva de direitos humanos de direitos fundamentais porque a impressão que eu tenho é que é muito devido a essa grande complexidade da inteligência artificial é muito difícil você estabelecer um nexo um nexo que justifique fale assim a inteligência artificial fez um reconhecimento com viés por exemplo racista entendeu dessa pessoa aqui quais são os limites desse uso e qual é o debate que tem sido feito dentro do contexto da União Europeia para poder equilibrar esses dois elementos né tanto dessa parte da inovação quanto essa questão dos direitos fundamentais é isso não sei se ficou claro mas eu posso tentar resumir ficou não excelente esse tema do reconhecimento facial ele ele realmente assim é é um um dos temas assim mais difíceis mesmo da gente trabalhar porque ele envolve assim uma complexidade muito grande né primeiro essa questão que você falou essa questão do de primeiro assim até da como nesse treinamento é mais comum ele pode cometer erros né nessa leitura então ele tem questões assim de discriminação e de vieses né que eles chamam de bias em inglês né aí tem todas também as questões técnicas né que hoje em dia tecnologia ela ainda não estaria de ponta então isso poderia gerar muitas injustiças e no modelo também que é muito difícil né da pessoa também se proteger porque aqueles é black box que eles chamam caixa preta tudo que é levado em consideração para se chegar àquela conclusão muitas vezes é de difícil entendimento nós temos também a questão de privacidade né questão dos dados também que estão envolvidos a questão também de direitos fundamentais né que envolve também o questionamento anterior do Felipe porque isso é um instrumento assim também muito fácil para se fazer controle das massas né então isso assim você você dá esse tipo de instrumento né para um governo é muito perigoso e lembrando assim que todo o nosso nosso histórico político na verdade é sempre diremos assim de embate né entre a população versus o governo né então na Europa todos os movimentos a revolução francesa e tudo foi justamente para você dar limites a esse estado então na verdade são tecnologias que tornam assim o limite a influência a presença desse estado é absolutamente infidável então por exemplo se você tiver algum tipo de enfim no chinês né algum tipo de oposição e tudo você consegue ter um controle ali daquela daquela massa de tudo que está sendo dito contra aquele estado né até um controle que que esse estado anteriormente não tinha e literalmente né o reconhecimento facial reconhecimento facial em lugares públicos a gente consegue ter todo todo esse mapeamento do que realmente as pessoas fazem de como é a vida delas né então realmente parece que que é que é demais e assim eu acho que um dos que você falou né dos limites como é que a gente desenha então por exemplo uma coisa é um limite que se discute no na União Europeia seria esse uso num num contexto de ambiente público né então ali numa praça tem por ter ou seria um uso assim por exemplo é para investigação de determinado crime né então assim nossa legislação tem alguns marcadores né que a gente envolve é que a gente viola privacidade por causa disso né por exemplo você fazer uma escuta telefônica obviamente é uma função da privacidade só que assim o que que a gente tem tem todos os marcadores para poder garantir que aquela quebra daquele sigilo foi feito num processo criminal né e com objetivo específico com todas as fundamentações isso tem que ser sempre verificado né os a validação disso ela sempre de tempos em tempos você nunca pode dar uma escuta telefônica assim sem data e outra coisa também é o rastro no sistema né então por exemplo essa esse caso aqui que foi discutido no DF na imprensa tudo na verdade você conseguiu depois fazer toda a apuração porque você tem todo o registro de quem acessou quando acessou isso tudo isso tudo permite assim esse histórico ao revés então é isso assim esse é um limite adequado e isso é uma discussão que nós temos que fazer como país né quais são os nossos valores então e assim eu acho que né a meu ver essa nossa balança né entre privacidade segurança pública no Brasil é muito diferente do que na Europa o europeu ele tem assim um resguardo muito maior pela própria privacidade que ele acha que é muito vinculado à liberdade dele do que no Brasil no Brasil acho que assim essa discussão trazida no Brasil ela 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 muito mais relativizada do que por exemplo é feita no âmbito da União Europeia porque a nossa preocupação com segurança pública é uma preocupação muito grande então as pessoas elas de certa forma né aquela teoria assim do contrato social se fosse feito um contrato social racional elas assim abram mão da minha da minha privacidade da minha liberdade para segurança pública mas o que às vezes as pessoas perdem de vista é que eu vou depois estar criando um super estado que eu não sei se mais a minha voz como cidadão vai ser ouvida ali porque esse poder do estado ele vai crescendo né de tantas formas com tanta tanta onipresença isso é isso é o que eu queria mesmo onipresença o estado ele passa acompanha ele todos os passos do dos indivíduos né é aquele do a figura né daquele livro 1984 que praticamente deixa de ser ficção hoje hoje já os meios tecnológicos para isso né e a utilização desses meios é que é que a gente vai definir e assim uma coisa muito preocupante no Brasil é que há na verdade o uso maior de vários por exemplo inclusive reconhecimento facial mas assim dessas tecnologias pelas polícias e isso não é trazido para o debate público então assim na verdade isso é o pior dos modelos que a gente dá esse poder né para as polícias e sem a supervisão adequada porque nem essa supervisão social né esse terceiro fator aí entrando nessa relação do estado a gente consegue e aí fica um estado assim muito opressor né e a figura assim do do proteção de direitos humanos passa a ser uma questão muito secundária então realmente assim a gente hoje em dia está num ambiente institucional de muito risco tecnologias estão sendo usadas mas elas estão sendo usadas assim sem parcimônia e controle então é acho que seria mais ou menos isso assim não sei se teria mais um ponto específico alguma coisa que se eu tiver esquecido por favor me avise não professora abordou a questão obrigado viu eu que agradeço os pontos são muito instigantes né professor realmente assim tudo a gente daqui sai com muitas ideias assim de muitos trabalhos porque cada tema desses assim realmente são são muito são muito instigantes obrigada tem só mais uma pergunta e daí vamos encerrar com essa é da Beatriz Carvalho Beatriz nos ouve acho que nós não nós não estamos ouvindo a Beatriz né para mim mostra como se o microfone dela tivesse fechado pois é após não estar conseguindo abrir bom mas de qualquer maneira é é façamos o seguinte então é caso ela consiga ela enviaria pelo pelo chat né e posteriormente se possível a doutora Maria Cândida responderia é eu queria agradecer muito a presença dela da sua palestra muito instigante é um tema complexo e ainda é mover disso né e e é muito importante essa discussão regulatória no ambiente da da inteligência artificial então é foi um prazer tê-la aqui e antes de encerrar deixar as últimas palavras para a nossa palestrante olha eu agradeço muitíssimo a oportunidade é realmente para mim foi uma honra muito grande estar aqui e eu queria agradecer muitíssimo a as perguntas viu eu acho que realmente assim os debates foram muito instigantes já saiu também com muitas ideias assim e eu convido a todos assim a pensar mesmo o tema da inteligência artificial porque hoje em dia assim é tá cada vez mais presente em todos os setores da nossa vida né então uma vez eu eu uma palestra que o palestrante falou assim quem não tá preocupado é porque não entendeu então assim é a gente fica muito com essa sensação de inevitabilidade né que é é é quando veio aquela questão da proposta de moratória né que vários assinaram a carta para pedir a moratória inclusive o Elon Musk aí havia sempre um pouco acho que isso foi mais ou menos em abril desse ano havia um pouco essa sensação de que era quase não se espera um pouco deixa eu te alcançar não era uma coisa assim muito real e e aí na na clonagem humana houve também esse pedido de moratória mas aí quando a gente vai estudar a gente vê que a moratória ela não aconteceu porque houve um empenho das pessoas envolvidas ali daquele processo e sim porque a tecnologia realmente não se mostrou adequada não foi não foi apto não foi capaz e aquele risco assim diminuiu então assim no caso da inteligência artificial assim infelizmente né no momento o o risco mesmo parece ser muito real não que não haja assim grandes né a gente também não pode simplesmente tentar negar essa tecnologia porque a tecnologia realmente traz muitas coisas boas mesmo né a nossa vida imagina hoje em dia a medicina a nossa expectativa de vida não tem comparação talvez há poucas décadas atrás né mas é isso a gente ter essa esse empenho para que isso seja usado pelo bem mas hoje em dia o ambiente é de preocupação é de aumento desse poder econômico que vem aí conforme né vários questionamentos aí levaram em consideração também é questão também do poder político né hoje em dia o que é valioso a informação então são poucas poucos players né poucos atores que que estão né nessa posição assim de de grande empenho então assim eu não sei a maioria aqui se é da graduação é da graduação a maioria? a maioria sim então olha se eu puder dar uma sugestão isso eu dei para o meu sobrinho que está fazendo direito também é pegar assim uma matéria de primeiro assim estatística né para a gente poder isso depois assim para a gente desenvolver pesquisa isso vai ser muito importante eu acho que quando você está na faculdade você ainda está com toda aquela é os fundamentos da matemática né muito próximos né não deixar passar muitos anos disso porque no direito não necessariamente obrigatório mas deveria ser entender bem essa área e eu faria também hoje em dia se eu tivesse na graduação algumas matérias de informática ciências da computação que a gente realmente precisa entender essa linguagem né precisa ter uma noção assim de funcionamento como essas tecnologias funcionam e no direito é muito concreto o poder judiciário está usando os escritórios de advocacia estão utilizando então assim não é nada fictício não e vocês são a geração que é esperada chegar nesses lugares já com essa mentalidade já com esse linguajar entendimento entendendo esse contexto então assim olha não percam o tempo não podem realmente ir a fundo porque essa área de direito e tecnologia assim não é nem mais o futuro é o presente tá então era só isso mesmo e agradecer novamente eu até não não coloquei no eu acho que o acabou que eu não resolvi só falar de forma mais informal mas o meu eu vou deixar aqui o meu e-mail só para quem quiser anotar aqui não sei se está aí aberto para quem quiser fazer algum questionamento alguma coisa alguma conversa e que eu puder ajudar estou à disposição muito obrigada professor novamente pela oportunidade obrigado a todos os que acompanharam aqui eu não sei se está aí eu não sei se está aí eu não sei se está aí SNAP eu não sei se está aí